e aí pessoal tudo bom sabe onde eu estou acabei de gravar aqui para vocês estou na Barra que é perto da Costa Nova que é em Aveiro mas é a parte da praia e meu Deus com o tempo que eu não vinha para cá que delícia eu vou tentar filmar o máximo possível para vocês por mais que a gente veio para almoçar está uma chuvinha não está calor mas também não está frio eu vou mostrar aqui na minha frente que eu tenho olha está aqui os pescadores só estão eles aqui na praia né felicidade de quem não vê areia já faz mais quase de um ano está feliz? está aqui, está aqui oi 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 a oi 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 e oi 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 é oi oi many sensacional a oi e oi oi sempre gostei, mas agora tem alturas, alturas que eu só quero comer isso, e aí a gente comeu, então me segue lá no Instagram, que eu vou deixar um destaque só assim de Aveiro, da Costa Nova, porque a gente vai pra Aveiro agora, e, né, pra mostrar um pouquinho pra vocês, e as pessoas conhecem muito, vocês do Brasil principalmente, é, aqui ó, muitas fotos, lugares assim, nessas casas, né, assim, listradinhas, típicas, eu vou mostrar essa aqui, que é um pouquinho menor, que assim, dá vontade de comprar, juro, então assim, são essas que fazem todo, né, toda aquela coisa que as pessoas querem conhecer, tá vendo, olha aqui, vou mostrar pra vocês, que aí vem pra cá, assim, fala, cara, naquelas casinhas, assim, onde que é, onde que é, então fica na Costa Nova, e que é a parte da praia, né, de Aveiro, né, porque Aveiro tem praia, tem a Barra, tem Costa Nova, tem Ilhavo, e ó aqui, ó, olha aqui, ó, coisa mais linda, olha só, essa aqui pequenininha, pois tem logo uma azul aqui do lado, aqui, ó, e aí, ó, essa aqui não é, mas olha a próxima, então assim, tem várias casinhas dessa ali, o restaurante, todo o esqueminha, hoje tá um dia, assim, mais nublado, mas parou de chover, e tem a Ria, ali desse lado, que a gente vai ver, então sim, quando as pessoas perguntam se vale a pena conhecer essas praias aqui, é, vale, mas a água é muito fria, mesmo no verão, a água é muito, muito fria, gente, mas assim, cara, pra sentir a vibe da praia, agora eu já vi a praia, hoje, já senti a brisa do mar, acho que vale a pena, né, fica mais ou menos, assim, quase duas horas de Belmonte, e é legal. E olha só onde eu tô, agora começou a chover, mas quem disse que a chuva é desculpa, né, vou mostrar pra vocês, é, sou sincera, acho que já não vim aqui desde quando eu era pequena, desde a minha infância, então eu não lembro de vir pra Aveiro, depois de grande, e olha só, Aveiro, né, barquinhos, e não vai ser hoje que eu vou andar nesses barquinhos, porque tá chovendo, acho que não tem muito a ver, não tá muito frio, mas quero aproveitar pra andar nos barquinhos quando tiver, assim, um sol, né, um tempo gostoso, mas esse dia vai chegar, e eu vou mostrar tudo pra vocês, eu nem quero gravar muito na chuva, que eu tenho medo da câmera, mas olha só, que demais, lindo, né? Tchau, 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 tchau. E é isso, não vai ser hoje, então, que eu vou mostrar pra vocês, e nem vai ser hoje que eu vou mostrar a cidade toda pra vocês, mas, sim, o que eu puder mostrar agora um pouquinho, que eu já tô com vontade de voltar. Olha aqui as pessoas colocam fitinhas, tá vendo? Escritas. Olha aqui. Tchau, 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 tchau. Ai, cara, olha só onde eu tô, tô aqui, ó, no Fórum Aveiro, nunca fui, acredito, é um shopping, né, eu vou mostrar aqui pra vocês, só que, gente, eu vou falar uma coisinha, agora com essa coisa do coronavírus, né, a gente tá tentando, a gente tá evitando, né, ficar perto de grandes lugares, assim, com muita gente fechada, por mais que o fórum seja um pouco aberto, né, não é, assim, fechado, tem lugares, pelo jeito, eu não sei, nunca fui, eu tô andando, mas parece ser bem grande, tem lojas superlegais. Bom, o shopping é tudo pra lá, tá vendo, mas é aberto e tal, é superlegal, vou dar mais uma voltinha. Não, eu não vou, nem quero ir, meu intuito também de ter vindo pra ver não foi gastar dinheiro, por mais que eu adoraria passar uma tarde inteira nesse fórum, mas não é meu intuito, ultimamente não tô assim, gente, ainda bem, né, não tô querendo passar tardes e tardes num shopping, eu quero é passear, conhecer os lugares, tá vendo, é isso que é mais legal, comer bem, beber um bom vinho. Então, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, já cheguei em casa, já é outro dia, já tá um sol delicioso, maravilhoso, e que pena que nesse dia aí tava um pouquinho assim, garuando, depois tava assim, nublado, né, mas faz parte, né, é inverno, estamos no inverno ainda, por isso que eu sempre recomendo as pessoas que me escrevem, que me perguntam qual é a melhor época pra você passear em Portugal, fazer turismo, é na primavera, tá, porque no verão também tá bastante calor e às vezes é insuportável andar na rua com o sol, então na primavera, gente, é maravilhoso. Tipo, o dia como hoje tá maravilhoso, tipo uns 20 graus, 21 graus. E eu sei que vai chover comentários das pessoas perguntando sobre, é, havero, é, sobre o custo de vida, aluguel, ofertas de emprego, universidade, escolas, enfim, eu sei que vai chover comentários assim, por isso eu vou fazer um post no meu blog, tá, no site do Viver Melhor em Portugal, www.vivermelhoreportugal.com e também vai ter post lá no feed do Instagram, tá, do Viver Melhor em Portugal, arroba Viver Melhor em Portugal, porque tem lá todos os dias, eu tô dando bastante informações sobre morar em Portugal, sobre burocracias, sobre o Brasil e Portugal, diferenças, coisas engraçadas, enfim, viagens que eu faço, como aqui no YouTube também eu mostro, vocês sabem que aqui no YouTube tanto tem burocracia como tem as minhas viagens, pra você conhecer um pouco mais de Portugal e como é que é também a vida de um brasileiro em Portugal, que eu sei que interessa muito as pessoas também, tá, e também deixa o like, porque assim o YouTube entende que você quer receber mais conteúdos como esse, tá, tanto meus quanto de outras pessoas que também vivem na Europa, vivem em Portugal e mostram um pouco da vida, tá, então também se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha os meus vídeos com amigos que queiram conhecer Aveiro e querem conhecer que amam Portugal também, eu vejo vocês no próximo vídeo, um super beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau!